O campeonato de CSGO que reúne as estrelas do cenário nacional está de volta com um novo formato. Novas estrelas e muita, muita patifaria. Com vocês, a Tribal Stars League. 30 personalidades divididas em 6 equipes. As partidas acontecem todas as quintas-feiras com transmissão ao vivo aqui pela Twitch. Em agosto, duas equipes se enfrentarão cara a cara em uma grande final presencial em LAN. 20 mil reais em premiação. Partidas fantásticas e muita emoção é o que a maior torcida do cenário pode esperar. A triboneira vai tremendo. Tribal Stars League. O encontro das estrelas. Espero você. Eu apostei no time do Bida, que a Letty está nele. Bida falaram aí que é nem vertigo. Salve, Michel. Cara, eu tenho de costume não fazer entrevistas com perdedores, tá ligado? Para respeitar o momento. Mas agora que já passou o jogo, teremos você aqui na transmissão, correto? Correto. Não é uma entrevista, velho. Não é uma entrevista, Michel. É uma transmissão. É uma transmissão, você tá ligado? Que por educação eu não faço esse tipo de coisa. Não, mas tá suave. Tinha uns caras muito fortes. Eu não tive oportunidade nenhuma de jogar também, mano. E ali, ó, não é uma entrevista. Valeu pelo inferno, Gal. É. Valeu pelo inferno, mano. Então, não é uma entrevista. Você é um grande amigo, mano. Você é um amigão, mano. Eu vou falar para você, Michel. Você que não conseguiu acompanhar o primeiro jogo, velho. Eleito e Velho Vamp puniram a equipe adversária, velho. Puniram mesmo, velho. Puniram, não puniram, velho? Puniram, velho. Caramba, a equipe adversária foram... VVV, velho. Mais conhecida aqui no chat por Velho Vamp e Viado, mano. Caralho, Gal, você... Você, mano, você sendo o cabo eleitoral dessa inferno aí pra mim, mano. Isso aí é brincadeira. Eu, mano, o meu time... Primeira coisa, o Fivella bateu o tambor de novo, comparou o nosso time com o Barcelona. Isso. Bateu o tambor, já começou a zicar. Não mais bets. Não mais bets. Acabou. Somos apenas brasileirinhos querendo sonhar. Pegamos o melhor time do campo e ainda você faz cabo eleitoral de inferno, Gal. O que é isso, velho? Ele é a amizade, velho. Não, o problema, Michel, é que foi no chat, quando eu estava falando do... Divulgando a votação, uma pessoa aqui do chat falou assim, o Michel não joga inferno. E aí isso começou a se replicar, tá ligado, Burburinho? Ah, sim, isso aí. Eu já sabia que isso ia acontecer. Entendeu? E agora, se você falar muito sobre esse assunto, pode ser que o pessoal faça você jogar inferno o resto do campeonato inteiro. Ah, mas por mim isso lá, se for só inferno também... Eu tenho um sonho, Galvez. Eu já falei meu sonho antes de começar o campeonato. Meu sonho é ganhar uma partida, velho. É. E o sonho do sonho é ir para os playoffs, né? Cara, é... Não, são quatro passam para o playoff. Mas, Michel... É, mas não está fácil, não, Gal. Hoje você provou um ponto, porque o pessoal reclama, tá ligado? O pessoal te coloca no inferno. Só que a mesma mão que bate, também faz carinho. Porque aí, eles votaram em você e perderam os goalpoints, velho. Sim, mano. Então... Então, para que que votou o inferno? Exatamente, velho. O pessoal se auto... Tem que ser apostado no mundo. Sabotou. O cara que vota em inferno é o mesmo cara que aposta em mim? Sim, entendeu? Ele quis te fuder e depois lucrar em cima de você. Exatamente. NA é inteligência, velho. Sim. Então... Mas... Acontece. Não, mas não foi o mapa, não. Esse negócio de inferno. Mais uma vez, inferno. Mano, inferno, para falar bem a verdade, era mais profit para a gente do que Vertigo. Até os caras não sabiam jogar Vertigo também. O foda, mano, é que as vantagens do jogo, a gente não conseguiu... Não conseguiu aproveitar, velho. Mas votaremos mais forte, Gal. Vocês ganharam o Faka, não... Por que vocês escolheram o TR? Eu quis o TR para ver se eu consegui imprimir um ritmo de começo de jogo, que era a nossa chance de ganhar o jogo, mano. E eu vou falar, sabe onde vocês tinham uma chance? Sem zoeira e sem maldade, não é nem? Num 3x2, velho, que por ironia no destino, o velho Vamp tava areia e ele matou você e o FV, mano. De Aug. Aug da sapadeza. Ah, sim, é que os caras tavam 4A, né? Aham. É, mas antes desse round aí, rolou um round que tava 4x2 com só o BRN sozinho no Bomb, mano. Não, então... E o nego não entrou. Mas ele jogou muito bem também, da hora. Um highlight do BRN... Um não, né? Foram acho que uns 4, velho. A gente tava aguardando. Agora, esse round do velho Vamp mudou, porque vocês iam quebrar eles economicamente, ia ter... É. E quando vocês quebrarem economicamente, vocês deram bastante pontos. Vocês tavam 10x1 e virou 11x4. Vocês deram 3 seguidos. Temos IP, Breche? É, então, no último round também eu falei, os caras tinham nego de Mag, nego de Eagle. Eu falei, velho, isso dá uma marcada, vai indo de boa. Dois negros que se jogaram, já morreram. É foda, mano. O Breche passou IP? Ah, deixa eu ver. Você já tem imagens? Vou entrar agora, vou entrar agora. Também vou entrar agora, então. Estão falando aí que você entregou a partida só pra ganhar Gal Points, Michão. Mas, você acredita aí, eu já te assisti, já assisto pra caralho e eu nem tenho nenhum. Eu nunca nem entrei as coisas de Fox, doutor Estran. É, então, denúncias. E o pior é que se eu tivesse, eu teria muita coisa, eu poderia comprar umas paradas na Gal Store, né? Vacilei de não ter feito, mano. Eu teria muitos pontos, mano. Eu tô apostando, velho. Nesse jogo aqui, eu lucrei, velho. Eu fui no BRN. Ganhou? É, porra, eu fui no BRN, ganhei 300 Gal Points. Nesse aqui, eu fui no Dubida que a Letty está lá, velho. Letty, que pra ela, Vertigo nem é mapa. Então, o pessoal tá sacaneando, entendeu? É, não, eu tô sentindo uma... Mas eu não esperava nada que não fosse isso, né, Gal? Sim. Eu não esperava nada que não fosse, velho. A patifaria, mano. E por incrível que pareça, hoje é aniversário do Fallen, né? O FKS, de presente de aniversário pro Fallen, roubou o posto de maior marqueteiro do Brasil. E a torcida, ela sabotou você, sabotou a Letty e aí empurrou o FKS. Porque quando estavam decidindo o mapa, começaram a botar assim, FKS Man Mirage. E o mapa foi Mirage. É a parte de Maria, mano. Pois é, velho. Eu não esperava nada que não fosse isso, Gal. FKS vai ser Mirage, Gal? Vai, Mirage. Pô, já tá confirmado há tempos no Twitter, Brecht. Não, tava salvo aqui, mal. E o pior é que quando eu abri a votação, eu vi que você botou no Twitter lá. E eu vi que o Vertigo tava muito à frente dos outros mapas. E aí, começou os cabos editorais, né, velho? Pois é, velho. Exatamente. Mas eu já sei, Gal. Acabei de ter uma boa ideia. Eu vou arrumar o negócio com a tribo aí, velho. Galera que quer fazer Gal Points, eu vou pedir uma votação em massa pros meus mapas, tá ligado? Sim, você vai ter que apaziguar, velho. É, velho. Até porque eu acho que você já foi punido, tá ligado? O jogo contra o velho vampa eleito já foi, mano. Sim, mano. Agora segue o jogo, velho. Já fez as escalações aí, Gal? Não, só quando dá o restart valendo, né? Beleza. Cara, esse jogo é... Mas eu vou falar, tava muito equilibrado em questão de level, tudo, velho. O primeiro... Quando eu fiz a escalação do primeiro jogo, era muito, tipo, dois level 20, um level 18 contra um level 17. Um, sabe? Um 13 contra um 15. Era muito pá, velho. Tem não, mas os times tão todos equilibrados, velho. É que tem alguns que tão um pouquinho a mais que os jogadores, né? Porque o level 20, tipo assim... É o nível máximo, mas, tipo, tem muito mais além disso. A Shai não enganou ninguém, velho. Ela tá sem level, velho. Na plataforma. É um meta bom, hein, velho? Não ter level. Sim? Qual o seu level? Não, e uma coisa, velho. Pô, eu vou falar que faz anos que eu não vejo o Pava jogar, tá ligado, velho? O Pava level 15 é o maior fake da competição, tá ligado? Pava level 15. O Pava vem forte. Melhor USP do Brasil, velho. Olha o Gil com thumb de YouTube, Michel. Cadê? Ele é quem? Ele é o 4. Ele é o... É. E Michel, hoje, eu acho que eu... O meu meta é ficar S, ele, hein, mano? Vai, vai rolar o jogo mais aguardado do YouTube. Eu quero ver muitos títulos do canal do CSR, joguei contra o FKS, veja no que deu. E FKS no canal dele, joguei contra o CSR, você não vai acreditar, velho. Joguei contra o CSR, no mergadinho, você não vai acreditar, velho. Cara, esses dois vídeos vai ser, mano... Inclusive, você tá com informações de dar um jack que o FKS vai jogar a rodada de hoje? Ele falou que é surpresa, velho. Cada rodada é de um lugar diferente. E o pior é que ninguém sabe... Opa! O cara queria se jogar do prédio e se conseguiu. Ninguém sabe se vai ser o FKS jogando com a voz do Pedrinho ou o Pedrinho com a voz do FKS. E vai começar o faca, velho. Segundo jogo da primeira rodada, Tribal All Stars 2019, vem tranquilo. Vem de Dan, level 20, Pava, level 15, Doug, do Fábrica de Pratas, 11, Gil, level 15 e Chai, sem level. E dois pés no peito de Bida, vem Qualete, level 14, o Spaka, mano. Spaka e escúria. Eu que me deu com o Spaka ontem. Nossa, tá bem? Tá bem. Old Man Spaka, level 20, Bidão, level 16, Nicolino, amigo do Able J, level 12 e Baleiro. Vai ter Baleiro, mano! Olha o Dan, Baleiro, level 20. Ele era amigo de outro player, velho. Do 1900 e... Ele acabou a misagem, agora ele é amigo de outro. É, é, tá. Apostas aí, Gal? Como é que tá a bolsa de apostas? Cara, massivo para o time de Bida, com 80% das apostas, velho. O Brecht, ele já deve tá suando, torcendo pro time da Chai, velho. Mas o time do Bida tá bem forte também. Tá, tá. Olha a decisão. Spaka é Baleiro, Bida, Letty e Nicolino, velho. Cara, o Baleiro é que tá. O Baleiro e o BRN, mano, eles vêm muito quente, velho, pro campeonato, velho. É tudo que eles querem, um All Stars, mano. Cara, com dois times fortes também. Cara, queria, ó, queria colocar aqui, não quero jogar lenha na fogueira, mas Gil vem do que, velho? Do redondo da honestidade, Michel. E o Bida vem como, mano? Com o platinado da indecência, velho. Caralho, respect points pro Gil, hein, velho? Sim, sim, muitos respect points. Caralho, Gil, respeitado, mano. É, porque... Ele é um assafado, velho. Ele é um pilantra com o redondo do platinado, velho. O Gil é um analista íntegro, velho. Caralho, esse platinado do Bida chama muita tensão, né, Gal? Não tem como você não perceber que ele tá um assafado, né? Não tem ali, mano. Brilha. E falaram aqui que até os ternos têm coração, mano. Olha lá, velho. E vambora. Essa Vertigo foi... Vota da main choro da Letty, velho? Foi, foi, velho. Foi, porra. Que a Letty fica falando que isso nem é mapa? É, nessa eu rodei, porque a Vertigo era main choro do velho Vamp eleito, velho. Sério? É. Pra quem quiser votar nos próximos jogos deles aí também. Tá, eu aviso. Denúncia, mano. Tão falando aqui que o Gil acabou botando a Liquid campeã do Major, velho. Já denunciaram, velho. Nossa, e pior ainda. Aí, caralho, mano. Se for pra ser safado, melhor ser safado ganhando, pelo menos, né, Gal? Que isso, mano. Caralho, acho que foram puxar o vídeo de Piquen, mano, dele. Nossa, mano. Puta, aí ele foi o Spawn e... Sim, velho. Caralho, mano. O verdadeiro Spawn, velho. Tão feliz em não ficar BBR e ainda ficou Liquid, velho. Ele... Caralho, mano. Que preju... O Liquid dele foi pra final, mano. Ah, mas estão falando aqui que o Taquinho era da Liquid. O cara não tem nem a informação, tá ligado, velho? Que taco era da Liquid? O cara... Então, ele teve um coma e voltou agora, velho. Ele não pegou as infos, velho. O cara tá achando que é do Major de 2018. De 2018 não, né? 2017. Quer dizer, 2018. Eu não sei se o Taco jogou Major pelo Liquid. Ele jogou Major pelo Liquid? Acho que não, mano. Hum... Taco era assim que estão falando, mano. Especialistas em Wikipedias aí? Não, mano. O último Major a gente jogou todo o Brasil, mano. Tem, então o último. Mas o Pedro foi o último. Antes desse, o Taco jogou pelo Liquid? Mas aí não tinha Redondo, mano. O Redondo é uma iguaria desse último Major. Ah, sim. E a Live? E a Live? Live, Baleiro já levou o Pavo e o Bida levou o Gil. Ah, estão falando que o Michel tá sabendo. Mas não somos especialistas. Olha essa entrada agora, Michel. Mudaram totalmente o Bombe A. Olha a Shai levando... Nossa, aí, velho. Que isso? Que isso? Ô, GTA, mano. O GTA forja a mira de um jogador de CS, viu? Que isso, velho? Que isso, velho? A Shai faz o caixinha, mano. Faz o caixinha. A Shai quer da Yakuza, Michel, no jogo. Real? Real. E ela veio tranquila, hein, velho? Veio, veio tranquila. A Shai é líder da Yakuza no GTA, Michel. Junto com o seu cuca, que é o Fer, mano. Ah! Caralho, mano. Que roleplay, mano. É, roleplay do roleplay, mano. E sabe o que ela faz, a Yakuza? Lava o dinheiro sujo de todo mundo, mano. Porra, tô precisando... Então, Yakuza respeita uma espécie de antes da Receita Federal, então... Sim, sim. Você que não quer declarar aí os seus... Caramba! Double HE! Já estão denunciando, falando que é o Fer, tá ligado? O Fer veio pro Brasil jogar o All Stars, que, ó... O pingue tá 23, lá do Zewa. Estados Unidos é o primeiro mundo, né, Gal? É, Estados Unidos é o primeiro mundo, isso é verdade. Nossa, boa hora que gasto o Baleiro aqui. Cara, de repente... Baleiro e Letty... É... Já estão chamando o campeonato de Galbao e Power, mano. Falando que são resultados totalmente comprados, velho. Se você soubesse o que aconteceu no All Stars, ficaria enojado, velho. Balete, mano. Pô, eu vou dar uma atenção no Pava nesse round. Sim! Pava de Eagle também, ele é strong, mano. Cara, queria ressaltar... Eagle Blaze e fogo na bundinha. Também, que Baleiro que tá num 4 barra 1, Michel. Ele veio com a foto naruteira, tipo, aqueles Naruto chorando, mano. É um Naruto tirando o quê? O que aquele Naruto tá fazendo? É um Naruto emo, Gal. Puta, esse é dos bravos, hein, mano. Esse é fortíssimo, velho. Caralho. O Michel entregou a bomba sozinho, velho. Nossa. Puta que pariu, meu mano. Olha o Pava, mano. Pô, ele deita, mano. Cara, por incrível que pareça, Michel, tá vendo a skin que é uma bolsa atrás, uma bolsa preta? A skin do TR? Sim. Quando você faz qualquer atividade, né? Ação ilícita no jogo do GTA e rouba um caixa, um banco, uma joalheria, você sai com uma bolsa preta igual essa, mano. Então... Um dia vão falar, né, Gal. Um dia vão falar que é coincidência. Pra Shai, se trata apenas de uma ação do GTA, mano. Olha o Baleiro, mano. Full control, my friend. Temos a presença de Wave em Game Leader, mano. Hoje eu fui muito cobrado, porque foi aniversário do Fallen, eu parabenizei o Fallen, coloquei que não é o melhor capitão da história do Brasil. E fui muito cobrado falando que, na verdade, é o Wave esse cargo. Ontem, apesar de todos os pesares, eu comprei o rolo do Wave, Gal. O que que aconteceu, velho? Eu comprei o rolo do Wave, velho, porque eu fiquei sabendo que o ban dele é de 20 anos, Gal. E o hype com All Star de 2037 tá atual, né? Hum, isso é, velho. Mas é um ban de 20 anos, é roleplay a mais. Sim. Vamos dar só um, dois aninhos, daqui a dois anos tem CS, Gal. Sim, sim. Mano, tem até mesmo que tá confirmado, 20 anos é roleplay demais, velho. Isso é verdade, velho. Porra, chega pra ser, é, eu chamei de requinte de crueldade, Gal. Ah, se não, a gente pode até ameaçar trocar de plataforma pro próximo All Stars, né? Sim, mano, sim. Jamais. Olha o Brecht, já desesperado. Tá louco. Não, 20 anos é requinte de crueldade. Dá um aninho, dois, mano. Que isso, sério demais, velho. Cara, e falaram que todos os bans, a maioria acaba em 2037 e que o Fly, o presidente, vai tirar esse ano como um ano sabático, em que ele vai comprar uma chacra e tomar um bom, uma boa garrafa de vinho com todos os banidos, tá ligado? Ele vai fazer um encontro. Ah. Já pensou, mano? Botando os pingos nos is, Gal. Sim, Duca, Ah, Wave, entre vários outros aí, né, velho? Já pensou que encontro vai ser um bootcamp, um... Qual o nome disso, né? Belogar exclusivo ali, velho. Olha, olha o Spaka, mano. O Spaka, ele tem essa mira flutuante muito conhecida nele, velho. Conhecida nacionalmente, a mirinha flutuante do Spaka, velho. Cara, e eu vou também levantar um ponto aqui, Michel. Eu acho que é mais fácil, porque o Brasil vive essas campanhas de... Olha o Bida, mano. O Bida punindo o Gil. Apesar de safado, o Bida é bom, mano. Ele tá na cara, velho. O brasileiro amante do SESC que vive esse momento de libertação... Opa, rumo aos 12, velho. Eu acho que é mais fácil a GC liberar a Wave do que a Valve liberar o VSM ou qualquer outro jogador banido, velho. Porque não tem histórico de liberação da Valve, né, velho? Tem dúvida. Tamo junto, Vavruc. Então, porra... Então, pra você brasileirinho fã de Wave e GL, velho, você pode sonhar, velho. Até porque, assim, eu acho que são estágios. Se a gente conseguir a liberação do Wave, a liberação do VSM fica mais próxima. Até porque a Valve e a GC é possivelmente a mesma coisa, né? Exatamente. Olha o Dan, mano, aprontando. Nicolino, amigo do Eibol J. Só que o Nicolino, que é amigo do Eibol J, não faz a posição do Eibol J? Que tem aquela posição main, main D. Eu vou até voar pra posição do Eibol J aqui, velho. É aqui, ó. Aqui é mais conhecido como o Abel, né, gente? Ah, e eu não tinha reparado. Ele ainda põe a fotinho pra comprovar o grau de amizade, velho. Você viu? Olha a fotinho do Eibol J. Sim, mano. Tá muito da hora, mano. Os deles estão se divertindo muito, velho. Sim. Seria o time do Bida, o Fúria do All Stars? Spaka. Tem Nicolino, amigo do Eibol J. Sim. Tem Bida, que narra jogo do Fúria. Porra. Eu acho que o cara que tá passando desapercebido, Gal, o que a gente tem que perceber é o Doug, Fábrica de Pratas. Imagina o puro conteúdo que ele tá fazendo, velho. Isso, isso é, velho. É conteúdo puro, Gal. Não, o Dan, ele tá com a foto do Turtle também ali, não é? O Turtle do Tetona. Sim, é o Turtle versão criancinha do Snapchat. Exatamente, mano. Agora eu acabei de ter uma dúvida muito grande aqui, Gal. Manda. Tá tendo o jogo do Fúria, né? Então, não sei se já começou. Pediram vinheta, Michel, porque aparentemente desafiaram o Tribal Stars, compraram essa briga. Ah, tá bem que o Fúria não teve qualidade, o Fúria tá esperando o All Stars. Sim, o Fúria pediu pra segurar. Então calma aí, calma aí, calma aí, que eu também não tava preparado pra isso. Um momento. O Pava mais zumbida matou o Pava, velho. Você viu isso? O Pava acabou de rolar, o Pava caiu do mapa, Michel. Puta que pariu, velho. Eu não assisti, velho. Eu também não, velho. Eu só vi ali o... Aí também que eu não assisti. Eu não gosto de ver... Pra lenda caindo, velho. Pode rodar a vinheta, Gal. Vinheta? Beleza, porque pela DreamHackmasters Dallas, o campeonato que ousa desafiar o All Stars. Gordinho Zayu 2. Certo. North 0 eliminado. Gordinho Zayu continua forte, velho. Maravilha. E estamos no terceiro mapa de Faze contra Liquid, velho. Porra, mano. Ô, Faze que quicaram quem? Adrien, velho. O fake nórdico. Sim, e botaram o Nel, que tá muito bonito, Gal. Sim, velho. Você viu como ele tá bonito, mano? Bastante gente ressaltou esse detalhe, mano. Tá malhando, velho. Mas falando que quanto mais bonito você fica, pior você joga, mano. Tanto que... Tanto que o Edward, que ficou, né, um cara, tipo, ele deu uma... Também tava malhando, ele foi trocado pelo Bumbla, que tá totalmente no meta. Eu tô pra ver o jogador mais no meta do que o Bumbla, velho. Difícil. Olha o Spaka. Pegou o Gio, a W do Gio, puniu o Doug. Estão falando aqui no chat que, inclusive, Fenix deixou o MiBR por causa da beleza e CSR deixou a Detona também por causa disso. Você tá ficando bonito, Michel. Eu sei. Tô jogando mal. É, então. É bonito ver o Pava jogar, né? Ele tem muita genética, velho. Ele tem genética de jogador de Counter Strike, velho. Cara, inclusive, eu vejo uns highlights do Pava no PUBG, eu acho que ele tem genética pro FPS. Seria Pava um Shroud brasileiro, Michel? Sem dúvidas ele é um Shroud brasileiro, velho. Né? Ele é um jogador multi-talentos, velho. Mas não é o suficiente pra parar o Letty de Pereira. Não, não. Também pensei nesse momento, pensei a mesma coisa, velho. É engraçado essa foto da Letty, Gal, porque ela tá de toca no frio, no sol. Eu tirei essa foto, velho. Foi um momento em Campos do Jordão, nesse final de semana aí, nesses que passaram, em que estavam o sol, né? Mas, mano, o sol não enganava, velho. Porque uma tempera, a sensação térmica é de 5 graus, Michel, no sol. Que gostoso, hein? É. É, mano, comemos até fundir, velho. Porra, que da hora, velho. Campos, mano, é um lugar legal, mano. Tomou um vinho. Tomei. Sabe por que Campos é um lugar legal, mano? Porque só tem velho. E, mano, se o velho tá lá, o velho é um pessoal experiente, concorda? Sabe com essas coisas boas. Sabe, sabe apreciar, mano. É um rolê de velho, mano. Você senta num barzinho, num restaurante, em duas cadeiras ali de casal, de frente pra calçada, e fica vendo o tempo passar, Michel. Eu fiz isso em Miami, Gal. Não é? Só que aí você via lacreiros, que Miami é uma terra cheia de lacreiros, velho. É verdade, velho. E velho não lacra, velho. Velho só sorri, você já reparou? Sim, velho. O velho não tem mais tempo de lacrar, mano. É engraçado que quanto mais velho você fica, mais próximo da morte você está. E, ironicamente, mais feliz você fica, né, velho? Sim, sim. Que isso, baleiro? Que isso, mano. Bela jogada. Rolho de velho, né? É. Porra. Olha o Bida, mano. Dois pés no peito, mano. Que isso, né, mano? Caralho, agora eu entendi a tag. O Bida deu com dois pés no peito do Pava, mano. Ótimo. E um negócio que eu não vi muito em Campos de Jordão. Sabe o que eu achei um lugar legal, velho? Não vi Heineken lá, velho. Lá é, tipo, é Baden-Baden, original. É, cervejas... Azenbauer. Azenbauer. Cervejas, mano. Cervejas premium, né, velho? Sim. É. Campos de Jordão não tem cara de Heineken mesmo. Heineken é muito jovem. Jovem que faz pra rave. Sim. Salve, Gal. Salve. O Bida que tá ficando na posição Gaules, Michel. Hora a hora, né, velho? Caramba. Hora a hora. Fala aí, você tá perguntando se tem Glacial em Campos de Jordão. Tem, tem Glacial. Skull tem bastante, mano. É, o time do Bida é muito bem entrosado aí, mano. Tem, mano. Tá strong mesmo, velho. Tá strong, mano. Se você tivesse que estipular um level pra Xai, seria 20, né, depois daquele pistol, né? Sim, pô. Mas a Xai, pô, ex-jogadora profissional aí, parou de jogar, mas parou de jogar faz pouco tempo, né, velho? Ainda conta, vai. O Spaka também é recente a saída dele do furo. Sim. O Baleiro tá bem no game, velho. Sim, mano. E falta, tipo, como as finais acabam sendo em lado esse campeonato, faltou um Kesnit nesse All Stars, tá ligado? Pra punir Baleiro, BRN, faltou, porra, o Sacolinha. Então, o Brecht, ele tá de prova. Dentro dos nossos brainstorms de organização do All Stars, a gente tentou criar uma categoria pro Net safado, velho. Mas a gente só pensou em dois, velho. E aí, faltou outros, só de mais quatro, Gal. É, tá faltando, então, mano. Tá em crise, mano. A gente vai fazer um campeonato pra revelar novos... Novos ProNets. Tem que fazer o All Stars only online, tá ligado? Ah, vamos fazer. É, fazer um All Stars só de jogador que nunca jogou na LAN. E sem, sem plataforma, sem anti-cheat, tá ligado? Sim, sim. O M&M a gente pode fazer. É. Cara, eu... É só dar watch ali na partida. Eu posso deixar um bind aqui de música do peão da casa própria. Deixa rodar, tá ligado? Já pensou? O cara começa a rodar, eu já solto a vinheta, mano. Mas ainda assim, Gal, assim como no... Você lembra, né? Da grande final do All Stars passado. Sim. Velho, eu tô esperando o dia que alguém vai tirar a coroa do God Rei Sacolinha, velho. Não tem que é gente já dele. Dá um leslete. É. Se lembrando que Sacolinha, velho, responsável por o quê? Defender a honra da pronetagem brasileira, que poderia ir pro Chile. Poderia ter ido pro Chile, mano. Sim. E era um momento... Era um dos momentos mais críticos do CS brasileiro, porque os nossos prolãs não estavam indo bem, só sobrou a pronetagem que quase também foi pro saco, velho. Agora parece que a ordem está se restaurando, né, Gal? Sim. Inclusive, a última aparição do Sacolinha esse ano foi na Blast São Paulo, onde ele puniu todo e qualquer pro player europeu que quis jogar um faceit, que quis jogar uma ECE, uma Gamers Club. Famoso, This is Brazil by Sacolinha, né, velho? Rápido e furioso, velho. Cara, estamos chamando aqui de... Noé Shaima. Que isso, Pava? Que isso, Pava? Olha, a Letty tá punindo o Pava, mano. Inclusive, Gal, cabe um convite aí? Cabe, cabe, oxe. Inclusive, é que recebi informações aqui da função que se o Sacolinha quiser... Que isso? Podemos fazer no Showmax na final em LAN, junto com outro pronet aí muito conhecido. Mas ele não joga em LAN, Breast. NA Breast, né, mano? Mas aí, aí tá o vídeo, com tudo pago, ele que sabe. Escolta o policial... Que isso, a Shai? Que momento, hein, mano? Pô, mas se era pra ele jogar a final em LAN, era melhor ter colocado ele num time, né, Breast? Não, mas aí ele tá correndo riscos... De ir pra LAN, né, mano? Mas não, e aí todo aí, tem todo o processo, jogar cinco semanas e tal, entendeu? Lá não, é direto. Caralho, mano. Resumindo, o que você tá falando é que na grande final a gente pode então chamar o SKL pra fazer uma aparição de honra, no caso. Ele vai ter todas as despesas pagas, é isso, Breast? Correto. Caralho, a Shai já levou o Bida e o Nicolino, mano. Caralho, eu me lembrei de uma coisa agora, Gal. Sabe o que eu comprei pra essa partida de hoje e não cheguei nem a usar? Uma ALG do Tigrão, velho. Nossa, velho. É que você não tá no seu... Não tive dinheiro, não tive dinheiro. Olha o baleiro, olha o baleiro. Que bom dia, Shai, hein, velho. Que bom dia, 17 barra 10, velho. Sim, sim, a Shai, mano. Hora a hora, velho. Aí sim fomos surpreendidos novamente, velho. O Pabla, que é um level 20 honorário, né? Sim. Dan, level 20. Gil, coach profissional, analista profissional. Doug, rei do conteúdo. Quem reinou foi a rainha do GTA, velho. Cara, vamos lá. Parciais, né? 10 para o time de Bida, que veio de baleiro já chegando a 30 kills. Padrão, 26, 10. Bida, 11, 8. Spacão, 13, 7. Nicolino, amigo da Eiboldier, 8, 9. E a Lett não vindo muito bem, 5, 9. Shai. Porém, com aparições cruciais da Lett. É verdade, kills de impacto. Já o time da Shai vem de Shai na liderança, 17, 10. Dan, 6, 11. Pava, 7, 15, mano. Gil, 7, 13. E Doug, 5, 15, mano. E vamos pro segundo half. Cara, vou falar, viu? Às vezes, você fazer 6 de TR é difícil. Não sei nem mais o que esse mapa é, Gal. Se ele é CT, se ele é TR, é CS, velho. É, então. Porque o pessoal tava muito abusando desse bombear de TR, CT. E agora, com essas modificações, acho que deu uma melhorada. Vamos ver. Caralho, alguém já deu H... É, baleiro, pegou, mano. Puniu ali. Vou de pava, velho. Se tem alguém que pode resolver o pistol de USP, é quem, Gal? O Dan... Dan FBS. Não. O pava tá vivo. Eu vou de pava agora. Hum, se cor... Solado, mano, pelo Bida. Olha o Bida, um safado lurk. Sim, mano, lurkando no pistol. Ouvi dizer que o Bida é especialista em vertigo, inclusive, Gal. Cara, o que é o rádio? Pra turn autodirector on, rádio. Então, eu tive que mudar ali. Você quer que ensine? Obviamente, Gal. Vai no settings ali, ESC, settings menu, keyboard, mouse, e aí você dá reset. Você tem sua CFG salva? Não. Não. Não tem como eu trocar só o autodirector ou achar onde é o rádio? Eu não consegui. Eu só faço assim agora. Mas você... Salva a sua CFG, sabe como é que faz? Ah, rádio. Mensagem do rádio aqui, ó. Não, aqui não funcionava. Olha o Gil. Que isso, mano. Aí, ó. Eu bindei o rádio. Já botei pro Z o rádio. Olha o Gil, mano. Ah, o Gil caiu, mano. Tinha que ter que voltar, mano. Não tem que pegar mais. Alguém clipa isso, mano. Porra. E ele continua caindo, mano. Alguém vai clipar aí e mandar no chat aqui. Ele foi muito god, mano. E depois ele, velho, faleceu. 12,5, mano. 12,5. Eu não tinha o rádio bindado, mano. Que... O Gil, ele pilantrou muito. Tava mostrando conhecimento de mapa, velho. Mas ele deu um arzinho a mais, velho. Mas ele atingiu o chão, viu, Gal? Só pra avisar. Ele não morreu no ar. Eu preciso ver um pouco do Gil, porque o Gil, ele é muito conhecido por vídeos com título assim... Três free kills em tal bombe, tá ligado? Então... Fez uma aqui. Ele fez free kill? Foi free kill aqui. Foi uma free kill de USP. Ele solou o cara de USP. Ah! E trocou a kill ali do Doug contra o Baleiro. Hum, atira. Cara, o Turtle, ele é a criança, pô, simpática, né? Tô vendo aqui no avatar. Ainda era se todos fôssemos fofos como crianças, Gal. O tempo acaba com tudo. Olha o Spaka, mano. Punindo o Gil. Punindo o Pava, mano. Tem isso, mano? Pegando a W. É, aí, velho. Aí fechou o caixão, viu, galera? God. God Spaka, mano. Aí o caixão se foi, mano. Cara, já estão entrando aqui na live perguntando aonde... O Fer tá jogando por quem, mano? Ah, o Fer está nos Estados Unidos, galera. Olha o Nicolino! O primeiro Ace! O primeiro Ace! Uma desce, eu acho que eu nunca tinha visto tanto fogo na bunda de uma Eagle. Pega o HS, né? Ó! É, velho, ela chama o seu. Ela chama. Ih, ó. Nicolino, amigo do Able J. Vai ter a chance que ele quer. Eu botei nele já. Também tô nele. Hum, localizou. Ele pediu. Ele pediu Ace. Hum, o Pava puniu, velho. Cara... Mano, eu vou falar assim, né? Tem muita gente aí crucificando o Pava e tal aqui. Mas olha que rolê alternativo. Você tá uma cota sem jogar um CS. Aí te colocam na Vertigo, né, mano? É um rolê alternativo, mano. É verdade, velho. Não é? Você já chega puxando uma Vertigo, mano. É isso, Jai. Tá como a guerra do pé do Gil, mano. Isso eu não vi. Tá lá no Pava aqui. Esqueci do auto-director. Ô, Brecht, tá aí? Sempre. Quanto tá o delay do Gol TV? 30 segundos. Ah, tá. Ah, então. Eu ia até falar isso com vocês. A galera tá pedindo muito pra... Aumentar um pouco, né? Não, o nego tá falando que tá rolando spoilers, tá ligado? Ah. Os streamers usarem, tipo, menos delay do que estão usando. Eu acho que pode até aumentar 30 segundos é pouco. Não que eu ache que alguém vai olhar, tá ligado? Mas eu acho que poderia ser pelo menos 45 de delay do... Do TV, né? É, um minutinho, mano. Aumentar pra um minuto. E dá-lhe baleiro, velho. Você acha que o velho Vamp e o eleito te ghost, ô, Michel? Eu espero que não, mano. O velho Vamp, que na entrevista pós-jogo, ele falou que o VVV era pra evitar ghost na GC, mano. Que tava um ghosteando muito ele, Michel. Funcionou? Oi? Será que funcionou? Não sei. Ele falou que foi do level 11 pro 13 já. Funcionou. E lá vem, Pava. Que isso? Que isso? Olha! Calma lá, jovem. Não, pera lá, mano. Mano. Não, velho, não. Tem que correr. Queimou, queimou os dois. Jogou fogo nos dois, Michel. Olha os corpos queimando. Que isso, mano. Ace, o primeiro ace. O primeiro ace da competição vai para Pava, mano. Falta um pouco de sucrilhos, mano. Esse jogo que para o Pava já virou, mano, criação de conteúdo ali, velho. Na verdade, todos que estão jogando, ó. Essas é uma... É. É uma festa do conteúdo, ó. O All Stars, velho. Festa do conteúdo brasileiro. E Pava já tá showbido de novo, velho. Sim. Cara, o Pava, ele pode ter ficado, tipo, isso daí dá um gás pra ele pra competição. Tipo assim, mano, o pessoal tá achando que é o quê, tá ligado? Olha o... Olha o dano, mano. Caralho, que kill de Forfan, né? Sim. Mano, que não, kill de Forfan da BR Turbo, velho. Sim. Eu, esse Pixel já virou um rolê que, tipo, todo mundo sabe que vai ter alguém ali, mas ninguém acredita. Você já virou a floreira da inferno. Olha a Letty. Opa, Spaka. E Letty num 4x2, que já virou 2x2. Opa. Olha a Shai. Opa. Clutch. Clutch. Pelo game. Cravou a mira, hein, galho. Opa. Opa. Chamou da torcida a Letty, galho. Que isso? Que isso? Pediu o auxílio da torcida, Michel. Letty chamou a torcida aí, velho. Que isso? Que isso? A Letty que está sendo treinada pelo Wave, mano. No. E aí, no.